Alô amigos, muito boa noite. TV e Rádio Web Colares diretamente aqui do Comitê do MDB, aonde com 100% das urnas apuradas aqui no município de Colares, a gestão Maria Lúcima reeleita como prefeita de Colares novamente, com 100% de urnas apuradas, definitivamente completado. E aqui no Comitê, uma multidão chegando aqui para a comemoração da vitória da prefeita reeleição Maria Lúcima, com 41,44% dos votos. Em segundo lugar ficou Silene Sabino com 32,51%. Esse é o resultado de Colares, 100% de urnas apuradas e a prefeita, a gestão atual reeleita como prefeita do município de Colares. E a gente fica ligado, daqui a pouco vamos dar o resultado também dos vereadores eleitos. No momento estão fazendo a contagem dos votos. Fique ligado, vem para cá para o comitê, porque a festa da reeleição da prefeita está só começando aqui no comitê do MDB. Vamos ver a festa gente, que está chegando muita gente por aqui. Música Para a gente fazer soma e comemoração dos nossos vereadores da coligação. Simbo, Thiago, equipagem, equipagem. Alonçador, Tia! Música Rapaz, metes aqui. Música Música Fala no meio. Música 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 Para mandar arrumar a mala, eu queria levá-la lá na calça, mas não dá não. Não dá para levar na calça. Eita, coisa boa demais, meu irmão! A Rádio Abicolares já está ao vivo aí no meio da galera, Rádio Abicolares, sempre fechada para a gente, viu? Valeu, Rádio Abicolares! Vamos só, esperando chegar a nossa prefeita com os nossos candidatos a vereadores eleitos, que vai ser uma festa linda, gente. Viu? Que a gente vai falar aqui umas palavras, que todo mundo vai parar para repetir, falou. Ele falou, ele falou. Foi! Bora para cima, bora para cima, bora para cima, que hoje é dia de festa e colores! O quem venceu é o Mariano Cibarra de novo! E se vai, propõe! E se vai, propõe! E esse pai do rai, a pura lisa da lá E esse pai do rai, esse pai da lá E esse pai do rai, a pura lisa da lá E esse pai do rai, a pura lisa da lá E esse pai do rai, a pura lisa da lá E esse pai do rai, a pura lisa da lá